A Conab nesse levantamento está verificando com mais qualidade, com mais precisão os efeitos climáticos em duas situações que precisam ser acompanhadas. A primeira são as lavouras de arroz no Rio Grande do Sul e a segunda da lavoura de soja em parte do Mato Grosso. Isso é importante porque são os principais estados produtores dessas duas lavouras e nós precisamos verificar se os efeitos climáticos trazem ou não um efeito sobre a produção dessas culturas. O que estamos fazendo junto com o Ministério da Agricultura é um acompanhamento em loco, indo aos agricultores, às suas associações, às suas cooperativas e verificando se o efeito climático estará trazendo impacto sobre essas culturas e de modo que a gente possa atuar enquanto órgão responsável pelo tema do abastecimento e junto com o Ministério da Agricultura de Políticas Agrícolas suporte para esses produtores que possam ter algum tipo de problema com relação à finalização da lavoura. O fato é que a safra do Brasil é recorde e estamos com a maior safra de soja colhida da nossa história. Mesmo aquela região produtora que tem um efeito climático em outras regiões muito próximas tem elevados índices de produtividade, até 12% a mais de produtividade, o que no cômputo geral segue tendo a maior safra de soja do país. Portanto, localizadamente é que estamos atuando. Nenhum agricultor ou nenhuma associação deixará de receber as informações. A Conab e o Ministério seguem completamente à disposição para esclarecer ou para melhorar a qualidade das informações. E tudo o que está sendo feito, do ponto de vista do monitoramento de políticas públicas, está sendo feito em parceria com a Conab e o Ministério da Agricultura. Nós asseguramos aos produtores a transparência e a veracidade das informações. Tecnicamente atuamos utilizando informações de campo, informações de satélite e informações de vários setores que atuam na cadeia, de modo que a qualidade da nossa informação é segura. Segura e real. Então, aquilo que ocorrer sobre o efeito climático nessas lavouras será divulgado e será considerado pela Conab, pelo Ministério da Agricultura, como necessárias ou medidas que precisam suportar algum tipo de efeito localizadamente onde isso ocorrer. Obrigado. Obrigado.